Mariazinha E no verde das águas sem fundo Já se perde da esperança do mundo Afundar Afundar Mariazinha Deitou os olhos para o mar Tão pequenina Sem saber o que pensar É a roda do mundo girando E os navios ao longe passando Sem parar Sem parar Mariazinha Deitou os olhos para o mar Tão quietinha A chorar A chorar Uma fonte de sangue no peito Uma sombra na boca E um trejeito no olhar Sem parar Mariazinha Deitou os olhos para o mar Tão caladinha A chamar A chamar Vai para o fundo da noite fria Numa barca de rendas vazia Afundar Afundar Sem parar Mariazinha Mariazinha Com rendas de algas Estabada Tão quietinha No fundo do mar No fundo do mar Pousada Tão quietinha